Aos 86 anos de vida, Iris Rezende Machado não será mais candidato a nenhum cargo público. O prefeito reuniu a família, autoridades e a imprensa no salão de um hotel para fazer o anúncio. Ele abriu o discurso se solidarizando com as vítimas da Covid-19. Que Deus, em sua infinita bondade, possa trazer alívio e conforto a tantos que tiveram perdas irreparáveis diante da ação do vírus. Diferente de outras vezes em que ele reconsiderou o término, Iris Rezende diz que agora não tem volta e que a decisão foi muito pensada. Aqui estou para, de maneira oficial, comunicar que não serei candidato à reeleição à Prefeitura de Goiânia no pleito que se aproxima. Cumpre-me também informar que encerro, neste momento, a minha carreira política, construída ao longo de mais de seis décadas. As duas decisões foram amplamente amadurecidas e tomadas de maneira muito consciente. São irredutíveis e definitivas. Iris destacou também os feitos deste último mandato. Goiânia segue como um dos municípios menos endividados do país, a despeito de todas as dificuldades impostas pela pandemia. E queremos deixar claro que todas as construções em andamento já contam com os correspondentes recursos em caixa para a conclusão, antes do término do meu mandato. O meu sucessor encontrará uma gestão em equilíbrio, com capacidade para dar respostas às circunstâncias as mais difíceis e tendo as ferramentas essenciais, a fim de que os investimentos possam proceder e transformar para melhor a vida de todos. E mesmo antes de se retirar da política, Iris Rezende já é um trecho muito importante da história de Goiás. Nas históricas eleições de 82, em pleno processo de redemocratização, fui eleito governador de Goiás nas memoráveis jornadas que reuniram multidões incalculáveis na rua, nas praças por toda a parte em Goiás. Iris usou um trecho bíblico de uma das cartas do apóstolo Paulo para se despedir da vida pública. Que ao final da minha vida pública, que se aproxima, possamos juntos proclamar a mensagem do apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Acabei a carreira, a carreira guardei a fé com as bênçãos de Deus. Muito obrigado a todas e a todos que aqui se encontram, as expressões mais respeitadas de Goiândia, na área empresarial, na área política, na área social, em todas as áreas da atividade humana. A todos, os meus agradecimentos e que Deus abençoe a cada um.